Bairro da Caxangá, Zona Oeste do Recife, local da Escolinha do Flávio. Antes da garotada usar os pés por aqui, o que brilhou primeiro foram estas mãos. Cerca de 150 crianças, entre 4 e 17 anos, se dedicam em busca do sonho, ser atleta de futebol profissional. O grande incentivador da garotada é Flávio Bruno da Silva, ex-goleiro do esporte. Lembra dele? Para ajudar a memória, uma olhada nas fotos e os recortes de jornais. No início da minha carreira no esporte, aqui eu estava no banco já com alguns jogadores prata da casa. Aqui já fui no time já mais, já como profissional, não tinha jogadores já com nome, inclusive Carlos Magno, está nessa equipe aqui. Também tiveram títulos pelo Rubro Negro, campeão pernambucano de 1982 e 1990, mas também campeão brasileiro de 1987, um título importante, difícil de esquecer. A lembrança do título de 87 vive junto comigo no dia a dia, porque hoje eu sou conhecido em Recife, no Brasil, como Flávio, o goleiro campeão brasileiro pelo esporte, então esse é um título que marcou muito. Atualmente, Flávio foca no presente, em um projeto que já dura 19 anos. Foi no meio de duas árvores e usando luvas de garia que Flávio iniciou no futebol. Atualmente, o ex-goleiro campeão brasileiro de 87 procura dar uma estrutura melhor do que teve no passado. Para começar a jogar bola, eu treinava em casa, eu fiz uma barra do pé de abacate para o pé de manga, onde minha irmã chutava para mim. A estrutura de hoje qualifica melhor a parte do jogador desenvolver melhor o futebol. Mas, graças a Deus, com toda dificuldade eu consegui vencer, espero que alguns dos meus alunos sigam essa carreira de jogador, que não é tão fácil hoje. O trabalho sério tem dado resultado, principalmente numa área onde Flávio conhece bem. Lucas está no sub-17 do esporte e quer seguir os passos, ou melhor dizendo, as mãos do primeiro treinador. A futura promessa do rubro-negro garante que aprendeu tudo direitinho no projeto. Graças a Deus ele me ajudou. Aquele mais pegado no meu pé, além de dentro de campo ser um bom goleiro, fora de campo também ser um homem, né? Ajudar o próximo, tudo isso. Se eu for mais ou menos um terço do homem que ele é, né? Como homem, como goleiro, eu acho que estou feliz. Então é assim, colocando as mãos na massa e também na bola, que Flávio vai fazendo a alegria da molecada.